Onde tem compreensão e consideração Então gente, pra encerrar Eu sei que eu posso chocar muitas pessoas Mas eu tenho orgulho de dizer Que meu nome é Paulo Diógenes Sou humorista, artista Vereador, sou gay E sou feliz, muito obrigado Aplausos 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 Vamos agora Para as suas saudações O deputado estadual Osmar Baquite